Oswaldo sentando, Leão. Pode haver uma situação de perigo para a equipe do Grêmio aí. Falta cobrada para a área, Ponte abre a contagem, Lola! Na segurança de falta, Lola tocou de cabeça, pois a direita do gol de Leão, 1 a 0 para Ponte. Atenção, Paulo Egedoro! A defesa da ponte parou, Paulo Egedoro aproveitou, atirou o rasteiro. O Carlos também ficou indeciso e a partida está empatada aqui em Campinas. Vejam aí, o tiro de Paulo Egedoro, o Carlos parece desequilibrado ali na entrada. Está do gol e a bola acaba passando. Está igual o placar aqui em Campinas. 1 para Ponte Preta, Lola. 1 para o Grêmio de Porto Alegre, Paulo Egedoro. Vantuir, número 3, a novidade do Grêmio. A partida é reiniciada em Campinas. E olha o Grêmio já na sua primeira tentativa de ataque aí. Paulo Egedoro. Cruzamento saindo, Tadei. Segundo gol do Grêmio. O Wilson Tadei, mas que facilidade. A bola de Tarcísio de Paulo Egedoro, cruzamento. Tadei cabeceou absolutamente à vontade. Se vocês vejam aí pela repetição. 2 a 1 no placar para o Grêmio. O Ticá preparado para a sobrança para a ponte. Placar 2 a 1, Grêmio. E agora? Baltazar ganhou. O Grêmio pode fazer o terceiro. Sai Carlos do gol. Baltazar empurra e erra. Você vê Campo Grande, canal 8. Olha o perigo outra vez. Aí, ó. Tarcísio. Baltazar esperando aqui pela esquerda. E Tarcísio vem ajeitando. Terceiro gol do Grêmio de Porto Alegre, Tarcísio. Agora é um detalhe, hein? Fechou da Ponte Preta. Está assistindo o jogo ali, ô Dudu? 3 a 1 no placar para o Grêmio. Tarcísio. A equipe da Ponte Preta. Vamos ver a cobrança de falta. A bola vai lá para a área. A defesa do Grêmio ganha pelo alto. A ponte tenta de longe. Chance da Ponte. Segundo gol. Lola. Um grande tiro de Lola. Segundo gol para a equipe da Ponte Preta de Campinas. O Wilson está 2. Já não há mais tempo para nada. Está encerrada a partida. Vitória do Grêmio de Porto Alegre diante da Ponte Preta de Campinas por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Tchau. 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 Tchau, tchau.